Hoje, a gente assinando essa importante parceria com a CPFL, em conjunto com a Tamboro, envolve os dois eixos, que é de infraestrutura e da parte pedagógica. Na parte da infraestrutura, a CPFL vai fazer a troca de todas as lâmpadas, de todas as 81 unidades, são mais de 20 mil pontos, isso de investimento de 2 milhões e 200 mil reais, e também, mensalmente, isso vai reduzir o valor da energia de cada uma das unidades.